No décimo aniversário da criação do Centro de Estudos de História Regional e Local na Câmara Municipal de Penela, parece-lhe fazer um balanço do que foi a atividade e uma perspectiva do que pode vir a ser ou continuar a ser a atividade do Centro. O Centro é servido por uma excelente biblioteca durante décadas reunida pelo professor Dr. Salvador Dias Arnault e posta à disposição da Câmara e do público em geral pelo seu método. É uma biblioteca excepcional, reúne alguns milhares de monografias locais, que não é fácil encontrar nas bibliotecas públicas. Esta biblioteca do Centro tem muitos espécimes que eu não encontro, por exemplo, nas Bibliotecas Gerales da Universidade de Coimbra ou na Biblioteca Municipal de Coimbra, nem nas Bibliotecas da Faculdade de Letras. O que é a história regional e local? Ou que interesse pode ter a história regional e local? Não tem um interesse, evidentemente, científico ou académico, mas tem ou pode ter um interesse muito mais vasto. Pensando na reforma administrativa, que foi feita há alguns anos, com supressão de freguesias ou com reunião de duas ou três freguesias numa só, eu não discuto o interesse ou a necessidade ou a conveniência de se ter feito, ou de se vir ainda a prosseguir, esta reforma administrativa. Porque o mapa das freguesias tem mais de 150 anos, o das freguesias e o dos conselhos, e, portanto, há necessidade de uma atualização. Mas essa reforma foi feita ignorando a história. Quer dizer, teve-se sem atenção uma demografia atual, a vida económica e social presente das freguesias, que não é exatamente a mesma que existia há 150 anos, quando as freguesias foram criadas ou formuladas. Portanto, havia necessidade de uma revisão. Simplesmente era preciso, ou é preciso, terem atenção, a história local, a história das freguesias, a história das cidades, das vias, das aldeias, eventualmente até das regiões, porque há fatores históricos que devem ser determinantes na criação, enfim, numa reforma administrativa. E esses aspectos não foram tidos em consideração. Daí a necessidade ou a conveniência destes estudos de história local e regional. E o centro, pela riqueza da sua biblioteca, podia ter-se convertido, efetivamente, num centro de investigação. Que, como digo, uma investigação que, parabéns de ser científica ou académica, podia ter essa repercussão prática de ajudar os decisores políticos a tomarem as melhores decisões quanto à reformulação do mapa das freguesias. Bom, talvez os objetivos não tenham sido inteiramente cumpridos. e, neste momento em que se comemoram os 10 anos da instalação do centro, fosse conveniente repensar. O centro começou por ter bastante atividade, começou por realizar conferências, uma conferência mensal, que até tinha bastante assistência. Bom, e depois o interesse das pessoas parece que começou a esmurecer, cada vez apareciam menos pessoas nas conferências, e, a certa altura, estas acabaram por ser abandonadas. Há muito tempo que não se realiza nenhuma conferência. Era preciso, portanto, enfim, repensar a atividade do centro.